Bom dia, lindinhos! Brota no bailão! Olha aí, ó, a Linizinha anda pra tudo quanto é lugar. Olha que top, vou passar numa represa. Essa represa, ela fica aqui perto de Nova Ponte, quem vai pra patrocínio, próximo a Uberlândia, Minas Gerais. Ontem, eu comprei umas pedrinhas, sabe, que eles falam que é pedras preciosas, mas é só tipo quartos. Depois eu vou mostrar pra vocês, pra fazer uma decoraçãozinha lá em casa. Eu comprei dois tubinhos, um tipo uma piramidizinha e uma compridinha com vários tipos de pedras. Eu já passei aqui uma vez, faz um tempinho, ano passado. Olha que bonito! Essa ponte aqui, ela é alta, mas ela tem um pouquinho de acostamento. Ontem, eu passei em uma que não era assim alta, mas não tinha acostamento. Ó, ontem eu me surpreendi comigo mesmo, meu Deus. Eu, gente, não... Nossa, eu tirei, assim, de letra, bem certinho. Não comi faixa, nada. Até meu primo, assim, ó, essa daí ficou com medo, né, que a ponte era minha perigosa e era comprida. E eu passei certinho, sem acostamento, sem nada e vim pro caminhão do outro lado. E tinha caminhão ali que você tava comendo faixa e eu ainda que tirava, que eu detesto. Você já sabe que eu detesto estrada apertadinha e estrada sem acostamento. Eu não gosto, mas se tiver que passar, eu passo também. Já passei muita, mas eu detesto, meu Deus. Olha, veio um madeireiro lá em cima. Sabe que essa ponte aqui, ela me lembra muito lá Foz do Iguaçu, que eu já fui pra lá, né, eu já fiz um turismo lá na termoelétrica de Foz do Iguaçu e essa ponte é bem parecida. Aí quando abre aquelas com portas lá sai água e é bem bonito, em pedra que abre muito pouco, né, algumas vezes por ano só. em 200 metros da rotatória, pegue a primeira saída e mantenha-se na MG 190. E aí, tá caindo a carga? É isso aí, minha gente. Vamos continuar a viagem. Essa entrada aqui é ruim, hein? É ruim. Meu Deus, olha aí, buracada. Essa aqui também é outra que não tem acostamento. Daqui pra lá, né, na ponte até dá mais um mês. Agora aqui, olha aí, que horrível, cheio de buraco. Gente do céu que a gente entra no banheiro. Não tem condições esse banheiro. A gente entra no banheiro, olha o que que a gente assa. Não, não, não dá mesmo um negócio desse. O que que vocês estão fazendo aqui? Tá subendo, né? Estão tudo aqui porque tá subendo. Não querem mais saber de ir pra rua, né? Ô meu Deus, que folgado esses caçorros tudo. Ai, que folgado. Ai meu Deus. Prontinho. Eu molhei tudinho, ó. Meu Deus. A corrida foi grande. Tudo molhado pra chegar aqui. No barriguinho, ó. Não tá fácil. Lindinhos. Pensa numa chuva que eu peguei pra vir até aqui. Meu Deus, o caminhão balançava todo. Eu não sabia mais. Era 40 por hora os carros, tudo parado no acostamento. E todos os caminhões que tava andando, tudo bem devagarzinho. O vento, tudo. Nossa, deu maior trabalho. Hoje não rendeu nada. E gente, eu queria perguntar pra vocês também. Quanto que tá o óleo aí na Bahia? Se aqui tá 3,50. Se tiver menos, vocês me falem aí nos comentários. Porque daí eu vou aí devagarzinho até na banguela, tá bom? Então é isso aí, gente. Agora cheguei aqui, encostei pra tomar banho e organizar as coisas pra dormir. Porque hoje foi tenso. Eu não consegui gravar nada. Eu já tô atrasada na carga. E, no caso, hoje não rendeu nada. É só chuva, 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 chuva. Depois dessas coisas que eu botei pra vocês aqui agora, lá da ponte, tudo. Depois dali começou uma chuvarada. Que nem parar pra comer eu parei. Porque não dava nem de descer de tanta chuva. Suas coisas lindinhas. Olha o que eu comprei aqui em Minas Gerais. Passei aqui, já fiz. Já passei o rodo também, ó. Isso aqui é um potinho. Olha que bonito. Pra botar lá em casa. Olha. Que lindo esse potinho. Dá de decorar, ó. Aí vem com uma colherzinha assim. Eles falaram aqui que é pra botar farinha. Vamos ver mais o que. Eu comprei um gato treto. Vou mostrar pra vocês. Eu procurei um aqui. Eu acho que tá ali. Aí eu comprei esses negócios. Porque Minas Gerais é a cidade de mina de pedra preciosa. E isso aqui, olha que legal. São várias pedrinhas, ó. Deixa eu ver se vai dar. Oh, mas tá ruim, hein. São várias pedrinhas. Aí cada pedrinha é uma cor. Aqui tem várias, ó. Vocês estão vendo, ó. Cada pedrinha. Seria uma cor diferente. Aí tem... Deixa eu ver aqui. Jaspe Zebra. Ágata Azul. Citrino. Ágata Rosa. Hematita. Quartzo Verde. Quartzo Rosa. Aí marca Talismã Brasil. E tem uma chavezinha aqui. E eu comprei essas pedrinhas também, ó. 20 reais. Ó, esse negocinho com vários diamantezinhos de pedrinha, ó. Tá escuro, né. Mas, ó. É um negócio tipo com pedrinha também pra decorar. Lembranças aqui do Minas Gerais, né. Que eu sempre gosto de levar uma lembrancinha dos lugares que eu vou. Então lá em casa tá cheio de coisa do Brasil inteiro. Aqui. Agora eu vou procurar o gato preto. Deixa eu desligar aqui porque eu estou peladinha. Então vocês não podem ver. Deixa eu desligar. Um segundo depois voltei com o gato preto. Porque tava ali e eu fiquei levantada. Gente, olha que legal esse gato preto. É que assim, ó. Esse gato, olha só. Ele, é tipo assim, ó. Ele, aqui é a plataforma dele, tá vendo? Aqui, ó. Eu paguei nele com 35 reais. Aí, ele, por exemplo, vai ficar assim em cima. Em cima da minha mesa tem um balcãozinho. Então, é um balcãozinho como se fosse isso aqui, ó. O gato fica olhando pra baixo. Como se quisesse pegar comida. Depois, quando eu chegar em casa, eu vou mostrar como é pra vocês. Que legal. Ó, tipo assim, ó. Vou pegar essa toalha aqui que é branco. Opa. O gato, ele ficaria assim, ó. Tá vendo? No balcão. Então, ó. No balcão fica assim. Porque tem a plataforma que vai segurar ele, né? Aí, ele fica assim, ó. Querendo pegar comida. Aí, a mesa lá de casa é aqui. Tem aqueles nichos. Então, vai ficar bem legal. Quem olha, não. De longe. Parece um gato preto mesmo. De verdade. Lá na loja. Aí, eu assim, meu Deus. Olha lá o gato. E era mentira. Aí, eu gostei e levei. Aí, escolhi o pretinho pra dar um contraste. Porque lá em casa, a maioria das coisas é branco. Daí, dá tipo um contraste, assim. Tem até uma correntinha. Olha que chique. A Belinha vai ficar com ciúme. Prontinho. Aí, isso aqui é o... As joias. E os negocinhos. Hoje, nossa. Eu vou cheia de... De decoração pra minha casa. É isso aí, gente. Beijão. Até mais.